Eu estou usando o abutre, e eu estou usando o abutre, e eu estou usando o abutre, e eu estou usando o homem-aranha, graças a Deus. A gente talvez eu... e ele está usando o homem-aranha, porque é o meu terceiro herói preferido. E o meu, eu acho que é o... É o... Esse não. É o pão do ar. Aí depois é o... O casinho. Não, não sei não. Sei não. Sim, bora. Primeiro é o homem de ferro, depois é o outro. E o meu primeiro é fruta, depois é o tome, e depois é o homem-aranha. E depois é o homem. Ei, gente. Mas, bora lá. Talvez a gente faça muitas vezes. É. Mais é que tudo que eu soube. Mais é que vocês estão tentando. Mais é que vocês querem. E eu que eu recebi. Mais é que eu recebi. Mais é que eu recebi. Mais é que a gente... Mais é que a gente me parece que é o homem-aranha. Veja, veja. Veja, veja. Me diz o negócio do Raíce. Não seja mais o Chico Que vai fazer Talvez seja eu E, gente A Duarte Gente, eu fazia Na conta da minha fila E também te lancei É Tá tudo por Boca de lá e talvez a gente Não faça mais a Que tá, viu Tá, não sei Gente, esse viu Seria muito mais legal Se o André Conseguisse se prender Tipo, se ele tiver Do bem do lado Ele não pode fazer Tecnicamente não seja autorizado Passe a gente Tipo, sabe Um jogo bem real, né Leve, mas É, mas já Acabou Sim, mas bora Começar aqui Mais só eu Que a gente Que a gente Que a gente Que a gente Vai Cadê tu Cadê tu Vai, me cá Vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, química Ah, tá ali Vai, valeu Tentei Vai, me cá Vai Vai Tentei kind Tentei Outra Dessa vgendei Tentei e falarmos o mesmo idioma de nossos convidados. É bom! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! É que tu me deu um golpe! Você dá uma girô aí, né? O nome é Marcos, tá de capião? Eu nunca prometi que eu peguei assim antes de pronostos! Vem! Onde está o meu assistente pessoal holográfico? Quando eu preciso dele? Parece que a cibernet tá com problema, senhor! Eu ainda não peguei aquele relatório melhor do meu trabalho! Vem! Eu vivo recebendo multas de estacionamento Assim até parece que o Olho Público tá criando uma indústria de multas Haha, tá ali! Minuto! É, meu filho, vai ser igual a do que você viu a de equipe, não viu? Vai levar sabendo disso, não vai ser isso! Vocês estão cegos em Vingadores! Eu acredito em vocês! Vê que suas ações tecnicamente não sejam autorizadas pela Ultimax! Vamos! 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 Valeu! Fui! Fui! Até o próximo vídeo! E se inscreve no canal! Fui! Fui!